Olá pessoal, amantes da selva, amantes do reino selvagem, saiba tudo sobre sobrevivência primitiva, como escapar caso esteja perdido, adquirindo o nosso curso, lembrando você que esse curso você não vai encontrar no YouTube, então participe do nosso grupo do WhatsApp e boa aventura pra você! Olá amigo que curte nosso canal, reino selvagem, muito obrigadão a cada um de vocês, não deixe de continuar deixando seu like, seu comentário e compartilhando esse vídeo, nesse momento eu quero convidar cada um de vocês a ir comigo em uma aventura que nós iremos chamar de Perdidos e Ilhado, nessa aventura você está fazendo o papel de uma pessoa que depois de um naufrágio, ele saiu em um lugar isolado, em uma ilha, e ele precisa sobreviver sem o uso da arma de fogo, só com o facão, prover comida dormida para sobreviver em Perdidos e Ilhado, Então vamos lá! Eu podia escolher fazer uma coisa mais fácil, né? Como dizer meu pai, a gente se mete cada carro bom, mas... Eu quero nesse momento, nesse episódio, que nós vamos chamar de Perdidos e Ilhados, o que é comum nessa região do país ter muitos rios, e esses rios são cheios de ilhas, alguns rios, algumas regiões, tem para mais de 100 ilhas maiores e menores, e são comuns por causa de naufrágio, de botes maiores, navios, pequenas canoas, passageiros, pescadores, eles caem nesses rios, e obviamente, as correntezas nessa época do ano, eles estão enchendo, as correntezas estão muito fortes, então, eles são jogados à deriva, a água leva eles, e a água joga eles nessas verdes, nessas barrancas, muitas delas, não tem nem como a gente subir, eu estou em uma aqui, para começar a mostrar para você a dificuldade daqui, por isso que eu estou cansado, o barranco aqui é muito alto, mas tem lugar muito mais alto, então, meu propósito é mostrar para vocês, o que você deve fazer, para escapar com sua vida, caso aconteça isso com você, e nessa região do país acontece muito, nos rios Tapajós, nos rios Amazonas, rio Araguaia, rios Telespires, rio Negro, rios Solimões, todos esses rios, essa época estão enchendo, e tem muitas ilhas, e são comuns as pessoas caírem em naufrágio, e elas saem à deriva, e ela joga, e a água joga elas para a beira desses rios, então, engapó como esse aqui, é o comum, é o natural, deles chegarem, porque a água joga sempre para a beira, isso quando chega na beira, agora eu lhe digo, para você chegar na beira, para ter pelo menos a chance de lutar pela sua vida, o que você tem que fazer? Você não deve lutar contra a natureza, ficar forçando para atravessar, para chegar no local que você quer, você tem que deixar a água levar, naturalmente ela vai jogando para a beira, e você vai procurar um engapó, uma gaiada, como é dessa daqui, um local acessível, que possa você sair do rio, então, obviamente, ao sair do rio fica muito mais fácil, mas se você não tiver cuidado, não manter o controle, é necessário manter o controle, você vai ficar esperneando, se esforçando, você pode dar câimbra e não conseguir nadar, você vai chamar a atenção dos predadores, esses rios, eles são cheios de puraquéis, cobras sucuris, jacaréis, mas nessa região do país, principalmente na Amazonas, tem muitos outros animais, que às vezes você não dá tanta atenção, mas que são muitos deles, são até mais fatais, do que esses animais que eu já falei, como por exemplo o candiru, ele penetra no corpo das pessoas, então são muitos os riscos, então quanto menos movimento você fizer, menos você irá atrair a atenção dos animais, e você ao sair num engapó como esse, agora, o desafio começa desde a hora, eu estou aqui em cima do gapó aqui, eu estou lutando para mim não cair mesmo, procurando o melhor local, o melhor local para subir com certeza, é por cima desse pau mesmo, se agarrando por aqui, é mais ou menos uma hora da tarde, então vamos lá, muito perigoso, ai, 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 e aqui tem um, camala, camaleãozinho de terra, e aqui, vai, vai, vai girar para trás, por aqui dá, deixa aí, então eu saí, que não é muito alto, agora meu amigo, está só começando o desafio olha, para começo estou começando bem esse aqui eu conheço como multa é multa tem açúcar com certeza oferece energia a mata aqui é muito densa, muito fechada você tem que comer tudo que você tem a oportunidade mas você tem que ter bastante cuidado de não comer coisa venenosa porque aí pode piorar a situação eu aconselho a sempre se triscar na ponta da língua se for amargo, você não coma você joga fora se afaste de frutos peludos vermelho, amarelo, peludo fique atento que pode ser venenoso então aqui aqui eu estou ilhado então numa situação como essa você não tem certeza quantos dias você irá passar então obviamente você precisa entrar na floresta conhecer um pouco mais da floresta para você conhecer os recursos da floresta e assim você escapar com sua vida então aqui eu estou em um dos locais mais selvagem dele então neste caso não tem opção você só escapa se sair de uma ilha dessa se você souber conseguir o alimento e se você te ficar na beira para esperar uma esperar uma oportunidade de uma pessoa passar ou fazer uma balsa como eu tenho mostrado para vocês a balsa oferece condições mas você precisa de qualquer maneira se alimentar eu vou focar nesse meu desafio mais a sobrevivência gastando o menor energia possível você tem que conseguir fazer abrigo você tem que adquirir comida e você tem que tomar água essa água não é potável então você tem que procurar o engarapé e criar um mecanismo lá para que você possa estar tomando água potável senão o que é difícil já ficar já fiquei pior e eu quero aproveitar neste momento mostrar para você aqui essa nova camisa que eu acabei de ganhar duas camisas dessa ganhei mais um um boné um chapéu ganhei uma lona encerada que serve para a rede também do meu amigo do meu irmão Jarba Pereira Lar de Baruri São Paulo mais uma vez meu amigo meu irmão muito obrigado então é isso aí então vamos todos vocês junto conosco a aventura está só começando meu primeiro desafio é fazer um abrigo você está vendo aqui para cá está baixo só tem escamaleão de terra e do outro lado tem um rio isso significa dizer que se eu fizer o abrigo aqui uma chuva forte como o rio está enchendo uma noite só o suficiente para eu ficar ligado nessa ilha que não oferece recursos que é muito estreita e aí é muito baixo com certeza logo logo a água vai estar entrando por aí eu vou descer aqui na beira desse rio aqui oferece menos existência possível você está vendo aí o jeito que houve uma trilha mas há muito tempo não passa gente aqui aqui parece olha aí eu estou vendo isso aqui o que que foi isso aqui não entendo o que foi isso aqui não foi um pau caindo porque não tem aqui animal as unhas das unhas só pode ter sido e com certeza foi a onça é eu tenho que ter cuidado aqui a beiranda aqui aqui ficou um camaleão que só passa mesmo por um metro aqui eu tenho que sair dessa isso aqui é uma armadilha essa água ela por algum lugar ela entra e ela vai me fechar aqui me isolar eu vou andar um pouco aqui eu vou caçar um local mais aberto pra mim ficar fazendo o ponto de caso escuta as horas de eu poder acenar mas aqui parece que eu estou olhando todo lado que eu estou olhando tem água ó água é a lagoa essas lagoas elas são empestadas de puraquéis nem pensar em atravessar essa lagoa rapaz agora o negócio aqui ficou feio eu estou vendo ali uma passagem aqui 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 é o rio aqui é a lagoa olha vareda de bicho sai dali é porco é amplo e aí a lagoa nem pensar de atravessar ela pato bravo eles estão apanhando pelo rio escute estão tomando porra eu estou vendo eles tem um no chão e tem outra trepada eu estou vendo eles só que está longe eu vou tentar chegar perto deles eles Eu caí. Olá amigo que assiste o nosso canal Reino Selvaz. Muito obrigadão a cada um de vocês que tem assistido o nosso canal. Eu estou dando uma passadinha neste momento aqui para falar do nosso curso. Nós estamos agregando as melhores instruções de sobrevivência. Como fazer fogo, como tornar a água potável, como encontrar comida, como fazer armadilha, como fazer balsa. Nós fizemos uma seleção dos melhores episódios de sobrevivência. Além disso tem um episódio inédito onde eu passei três dias na mata sobrevivendo apenas com um facão. Mostrando na praticidade como fazer para escapar com sua vida. Então você não pode deixar de adquirir o nosso curso. Você pode adquirir o nosso curso através da plataforma. Embaixo do vídeo vai estar diretamente indo à plataforma através do WhatsApp como também do seu e-mail. Pisei no boleco aqui, ó. Ele estava aqui, rapaz. Isso é um bom sinal. Significa dizer que aqui tem pato bravo. Estava em cima desse pau aí. Escutei de longe eles banhando, batendo as asas. Não sei se deu para você ver. Mas eles vão voltar por aqui. Eles não vão ficar longe não. Muito bonito o rio aqui. Aqui descendo. O rio está para lá, ó. Aquela abertura lá, na frente é o rio. Eu estou descendo aqui. Primeiramente, eu não posso perder o contato com o rio. Aqui está oferecendo menos resistência. Rapaz, eu estou olhando. Rapaz, esse negócio, quem foi, passou e não tem muito tempo, não. Eu não tenho certeza, mas está parecendo demais com rastro de uma onça. Eu tenho que ficar risco aqui. Olha aí, ó. Não é antar, nem animal de casco. Porque se fosse, como aí é um barro mole, estava a marca dos cascos. Não está, não. Tem que ficar risco. Arisco. Olha. Um belo achado, não posso deixar. Não sei o que é que tem ali dentro. Ou é resto de bebida. Ou xixi. Talvez é o rio que joga, ou algum pescador que traz. E fica por aí. Vou levar comigo. Eu vou... Eu vou ficar por aqui. Aqui... É um engarapézinho. Aqui tem água para me beber. Aqui eu posso pegar peixe. E aqui eu posso fazer armadilha para pegar esse espaço. Esse espato. Eu vi também um pavãozinho do Pará. Esse aqui é vinho. É vinho, rapaz. Obviamente eu não vou botando isso na boca. Mas é vinho. É vinho. É... É vinho com cachaça. Deve ter caído em algum barco. Rapaz, ó. O camarada está perdido. Fica pior. Eu não aconselho. Eu não aconselho beber não. Onde é que fosse. Ainda que fosse. É boa. Não sei se estraga. Não está com cheiro de... Não está com cheiro de estragado não. Mas... Ó. Eu vou usar para pegar peixe. Uma vara como essa. Ela é muito... Ela é muito importante, ó. Aqui tem um gancho. Uma ponta. Serve para você se defender de um animal. Serve para você... É... É... Cavar... É... Em pau podre. Alguma lava. Para você não colocar as mãos. Em caso de cobra você prende. E do outro lado aqui. Serve para você lançar, ó. Com força e um animal também. Obviamente. Você pode se defender. De um animal que... Queira... Te atacar. Você põe... Em direção dela. E serve também de você lançar. Dá para você lançar no animal. Então é arma... Indispensável. Eu estou muito arisco aqui. Quando a gente chega em um certo local que já vê... Alguns... Alguns vestígios de... De onça. A gente fica toda arisco. Eu já vi aqui. Obviamente essa mata tem. Mas assim... Ela é muito... Territorialista. Ela fica sempre no... Nos mesmos locais. Fica atenta aqui. Aqui é um lugar bom para fazer abrigo. Os patos. Eu vi ele bem na frente. Essa ressacadinha de água aí, ó. Vamos pescar. Não tem como a água chegar aqui... Do dia para a noite. Diga amigo pro meu pai guardar a minha cela. A minha espingarda e minha lanterna. Cuida do meu cavalo e do meu violão. Para quando eu voltar à beira da lareira. Toca moda de viola a noite inteira. Ou no meio do terreiro à beira da fogueira. Quero fazer umas caçadas, tomar banho de rios. Acampar na mata, novos desafios. Eu e Deus e a natureza e reino selvagem. Vai amigo, eu fico aqui com os olhos rasos d'água. Feito um passarinho que perdeu a asa. Mas diga para a mãe que logo eu chego em casa. Diga que no fim do ano eu vou voltar pra casa. Que a maior riqueza é ter mãe e pai. E que do lado deles eu não saio mais. Diga que aqui pareço um peixe fora d'água. E que a minha alma chora de saudade. Vou voltar pra casa. E não esqueça de assistir a continuação desse episódio, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.